Jurar? Como assim? Jurar de dedinho. Se não ganhar, se não ganhar, você vai pagar um desafio. Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui no Beauty Battle. Só que eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Mingaldo. Fala, Mingaldinho. Oi, eu sou o Mingaldo. E... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Mingaldo, hoje é o seguinte. Hoje nós vamos tentar fazer um Beauty Battle diferente. Como assim? Exatamente, era isso que eu queria que você perguntasse. Hoje o Beauty Battle... Todo mundo sabe que o Beauty Battle você vai fazer o quê? Tem o tema e tal, você vai falar e tal, essas coisas, você vai desenhar. Só que hoje, a cada um minuto, tem, se eu não me engano, quatro minutos e meio ou cinco minutos pra fazer o desenho do Beauty Battle. A cada um minuto, a gente vai ter que falar uma palavra. E a palavra de hoje vai ser... Maionese. Como assim? Maionese. Só quem vai entender vai ser a pessoa que for ver uma tag que vai sair no canal do Edu. Eu acho que nem você sabe disso, mas não tem problema não. Vamos lá fazer, então. Então vamos lá, tu não tá entendendo nada. Peraí, peraí, precisa dar party pra você. Como é que dá party? É party... P... Par... não, é P barra invite... P... Barra... É P barra invite... Deixa eu botar aqui. R1. Não, eu te mandei. Eu te mandei. Vai, vai, me mande. Me mande. Te mandei. Mandou mesmo? Mandei. Você não me mandou nada, Mingaldo. Mandei sim, ó. Aqui, calma, multiplayer... Ah, mandou sim. Eu que tô... Eu que tô errado. Aqui que... Eu tenho... Ah, cliquei. Pronto, pronto. Agora sim. Bom, galera... Ué, tô dando Mingaldo. Bom, galera, o tema é trator. Mingaldo. Caramba, seis minutos. Então dá pra gente falar seis vezes maionese. Beleza. Como você imagina que a gente vai fazer esse trator? Cara, eu tô doidão aqui, ó. Ah, olha aí, eu tô doidão. Que? Tá vendo? Tá vendo o doidão aqui, ó? Esse tá muito bobo, Mingaldo. Calma. Como que eu vou tentar fazer? Ah, eu acho que eu vou fazer um trator. Só que eu vou fazer um trator com extrude, Mingaldo. Como assim extrude? Eu quero fazer um trator bonitinho, né? Ah, assim. Bem safadinho. Então como que a gente pode fazer? Ó, vai fazendo aí do outro lado. Eu vou pegar, então, esse tipo aqui. Ih, o que foi? Fala. Eu não sei fazer trator, não. Você vai aprender agora comigo como que você faz um trator. Então tá bom. Não é melhor a gente fazer um tratorzão grandão assim? Sim, mas é um trator. Isso aqui é só a roda. Ah, mas a gente faz juntos. Tá. Como você quer fazer, então? Ah, a gente faz do jeito que você quer fazer, entendeu? Mingaldo. Não tô entendendo. Calma, Mingaldo. Calma. Não, eu vou te ajudando. Ah, você vai me ajudando? Entendeu? Pera aí. Isso aqui pode ser a roda, né? Aham. Isso aqui pode ser a roda. Sim. Isso aqui pode ser a roda. Tenta fazer mais um outro desse aqui do outro lado. Eu vou fazendo, então, mais essa parte aqui, ó. Ah, o negócio de trás. A rodinha. Tá. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, perfeito. Meu Deus do céu. Eu sou um gênio, Mingaldo. Eu sou muito na roça, Mingaldo. Você é da roça? Eu sou da roça, hein. É sério que você é da roça? Sério? Mentira. É mentira, né? É mentira, porque, meu Deus do céu. Eu acho que eu só vou em sítio quando minha mãe fala, ó, tem que ir no sítio, não sei o que, do aparente lá do caramba, sabe? É o meu Deus do céu. Tem que ir no sítio. Eu acho que nem assim eu vou. Nem assim você vai? Não. PC não deixa, né? PC não deixa, né, Mingaldo? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a extrude aqui. Como assim extrude? Maionese! Maionese, Mingaldo! Sério, só quem for ver a tag que vai entender isso aqui. Olha, eu quero ver também, hein. Não assisti não, hein. Nem assistiu ainda, porque a tag é no canal do Edu. Agora só que tem um problema. Qual o problema? Eu não vou falar, não vou falar. Vou deixar vocês ir lá assistir. Ah, malvado. Malvado. Sério, tá sensacional. Eu não vou falar mais nada. Sabe uma coisa que eu posso falar? O quê? Voz fina. Só isso. Voz fina? É, eu não vou falar mais nada. Ah, então tá bom. Eu vou falar mais nada. Tá, beleza. Mingaldo, tô fazendo a minha extrude aqui. Extrude bem bonitinha. Quatro minutos. Ah! Maionese. Tá. Eu acho que não vai dar certo aqui não, Mingaldo. Mas enfim, tamo fazendo aqui bonitinho. Eu acho que agora, depois... Eu vou fazendo... É mais fácil eu fazer esse extrude aqui, Mingaldo. E você partir direto pro miolo do trator. Pode ser? Tá bom. Porque senão a gente vai enrolar aqui. Então calma. Deixa eu fazer mais esse negócio aqui. Beleza. Pronto. Eu não tô entendendo muito não. O que é isso? Como não? Aqui, ó. Aqui, você botou errado. Gente. O que eu fiz? O que eu fiz? Tá botando meio errado, hein? Tem que fazer isso aí direito. A gente tem que fazer logo o quê? Sei lá o que eu tô fazendo. Tem que fazer aqui logo, ó. Senão não vai dar tempo. Então vai. Eita, o que você tá fazendo, meu Deus? Eu ia fazer verde, mas beleza. Verde? Ah, então vai verde. Verde. Vai, vai, bonito. Eu vou fazer com esmeralda. Esmeraldinha, ó. Esmeralda? Três minutos. Isso. Vai, vai, vai. Por que você vai ficar com isso aqui? O quê? Pode ser, pode ser. Isso aí é melhor. Então vai. Ah! Ah, quebrou. Calma, 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 calma. Calma. Meu Deus, a gente tá em dois. Não é possível que em dois a gente ainda vai conseguir não fazer o trator. Então calma. Como que você vai tá pensando em fazer esse negócio aqui? Beleza? Na verdade, nem eu sei. Mas eu tô subindo aqui, ó. Você não é bom de construção, minguado? E eu? É. Eu sou uma merdinha, já falei? Não, você não é uma merdinha, não. Você faz umas construções muito legais pra gente. Pra mim e pro Edu. Tá bom. Eu vou fazer agora. Eu vou me inspirar agora, tá bom? Você vai inspirar. Inspira. Você tá bom. Dá uma raiva quando a pessoa pega e fala aí, faz isso. Ah, e agora que eu vi, eu errei mesmo. Eita, eu errei mesmo. Então calma aí, eu vou fazendo aqui a roda. Calma. Eu acho que eu dei um bloco a mais de... 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 Entendeu, né? De maionese. Então calma. Vai, minguado. O que você tá fazendo? Eita. Eu acho que não vai dar tempo, minguado. Minguado, eu tô ficando furioso. Tô ficando... Ai, eu vou ter que apagar isso aqui. Eu vou ter que apagar isso aqui. Vai, minguado. A gente foi muito grande. Eu fui muito grande. Será que eu vou fazer? O que? Minguado, eu vou deixar a parte do trator inteiro pra você. Uma... Uma faldinha. Vou deixar a parte do trator inteiro pra você, porque eu vou fazer... Como é que eu posso falar? Ah, é... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um, dois, três... É... A decoração. A decoração de fora. Sabe? Eu vou fazer os negocinhos, as garanjizinhas. Todas as coisinhas bonitinhas. Enquanto isso, você vai ter que fazer rapidamente essas partes aí de dentro do trator. Você vai fazer o trator em si, minguado. Tá. Eu vou fazer aqui. Vou fazer ficar bonitinho. Vai fazer ficar bonitinho. Olha só, gente. Vai ficar sensacional. Minguado, tem um minuto, minguado. Um minuto? Sério? Um minuto para o fim do mundo, minguado. Ah, não. Não vou conseguir, não. Mionese, minguado. Vai. Vai, minguado. Confio em você. Meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá. Calma, 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 calma. Eita. Eita. Minguado, não vai dar certo aqui. Calma. Eu já vou, então, apelar. Vou apelar. Apela, então. Pode apelar. Vou apelar. Pronto. Eita! O quê? É você que tem que fazer isso, minguado. Troca o chão. Troca o chão rápido. Troca o chão de que cor? Troca o chão para madeira. Madeira? Madeira. Madeira normal. Norval. Madeira normal. Boa, 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 boa. Agora pode deixar que eu faço todos os negócios aqui. Boa. Minguado, não vai dar certo aqui. Não vai dar certo, minguado. Minguado. Tem 10 segundos, minguado. Corre. Ah, ia ficar muito bom. Ia ficar? Não. Tem que ficar, minguado. 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 5 segundos, minguado. Minguado! Travei. Nossa, que trator bonito. É, eu acho que a gente fedeu, hein? Eu vou dar um good pra ele. Eu acho que a gente não vai ganhar nada, minguado. Também. Eu acho que eu dei um ok pra ele. O que é isso aqui? Aí, ó. Era isso que eu queria fazer, ó. Era a parte aqui, ó. Decoração. Ah, ficou bonitinho. Ele ficou. Vou dar um ok porque ele fez ali a parte do negócio. O que é isso? É um trator? Mas não é aqueles trator bem trator. É aquelas máquinas mesmo de... Olha, ele fez até o farol. Gente, esse cara é um... Meu Deus. Gente! Minguado, a gente tá muito ferrado. Olha aí, ó. Que... Diretinho, ó. Minguado, a gente tá muito ferrado. A gente não conseguiu fazer quase nada. Eu vou dar um ok aqui pra ele também. Meu Deus do céu. Olha só os tratores que estão... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Minguado, eu dirijo muito. Minguado, vou dar um ok aqui pra ele. Minguado, você por acaso tá... Dando voto? Eu tô. Ah, tá. Muito bom. Nossa, esse trator aqui é turbinado. Claro que é. Chegou até a dirige aqui. Eu dirijo todos. Eles têm dois aqui. Tem B. Ele tem dois canhão aqui. Era isso que eu queria fazer. Fedeu, Minguado. Fedeu, fedeu, fedeu. Vou dar um good pra ele, que esse aqui mereceu. E agora? Esse também, amém. E agora? Minguado, eu tô achando que a gente se ferrer. Eu também. Que isso aqui? Que isso aqui? Vou dar um good. Good, good pra não perder a amizade. Não, eu vou dar um ok. Teve que... Houve tratores melhores, Minguado. Houve tratores melhores. Esse aqui não foi bom. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, esse aqui fez um transformer. Também tô vendo aí. Esse aqui fez um transformer, Minguado. Minguado, tô achando o seguinte. O que? A última posição vai ser a nossa. Olha, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Minguado. O que que aconteceu? Me explica. O que? O que que houve? Me explica que merda é essa, Minguado, que a gente fez. É, aquele é um monstro. Não, não. Me explica realmente o que que a gente tava pensando em fazer. Olha. Que não deu nada certo. Eu sei. Isso eu reparei. Eu reparei. Deu pra reparar. Tá. E aonde entram as suas habilidades agora como construtor? Nossa, o cara fez até um Steve aqui dentro. Mas é muito pouco tempo pra fazer um grandão. Muito pouco tempo. Olha lá, ó. Tá vendo, Minguado? Aquele que eu gostei ganhou. E adivinha qual que foi a nossa... A nossa posição. Décimo segundo. Décimo segundo, Minguado. Isso aqui é uma de dupla. O último é décimo quarto. Não, mas ficou até na posição boa. Minguado, não tô botando fé. Não tô botando fé, Minguado. Você vai jurar agora pra mim que a gente vai ganhar. Beleza? Jurar? Como assim? Jurar de dedinho. Se não ganhar... Se não ganhar... Se não ganhar... Você vai pagar um desafio. Como assim? Não... Não quero saber. Não quero saber. Desafio como? Não quero saber. Minguado. Rubbery. Sabe o que é rubbery? Não, o que é? Rubbery é como se fosse uma cadeia. A gente tem que fazer, então... Como se fosse... Ou uma cadeia ou um calabouço. É mais fácil fazer cadeia. Então, calma. Vamos começar. Vamos começar. Você vai pegar... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Você vai colocar isso aqui no chão. Coloca isso aí no chão. Calma aí. Deixa eu só pegar aqui os bloquinhos aqui certinho. Enquanto isso, eu já vou pegando as celas aqui pra fazer da cadeia. Ah, vou colocar esse bloco aqui no chão? Então tá bom. Isso, isso. Vai ficar muito safadinho. Muito safadinho? Safadinho. Entendi. Então tá. Como é que a gente pode fazer agora a nossa cela, Minguado? Explica para mim. É o quê? A nossa cela. Ela pode ser quadrada. Pode ser quadrada? Jura, Minguado? Maionese pra você, Minguado. Maionese. Tá. Será que eu vou fazer... Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, me explica. Minguado, vamos fazer então aqui a nossa cela. O que eu vou fazer? Vou começar daqui. Você vai fazendo do outro lado. O tema é o quê? É mais ou menos fazer meio que uma pisão. Robbery, querendo ou não, é tipo assim, é meio que um calabouço, meio que um labirinto, meio que uma prisão. Você vai ficar meio que perdido. Entendeu? Entendi. Então o certo era a gente fazer alguma coisa tipo assim, com umas plaquinhas, com um tipo de, como é que eu posso falar? Sela. Entendeu? Entendi, tá bom. Pro ladrão mesmo. Tá, então vamos começar então. Hum. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Ou então, se você quiser, a gente pode fazer melhor. O quê? Eu posso fazer aqui a cela e você faz uma pixel art de um ladrão com uma arma. Hum, é ruim. Consigo, claro que eu consigo. Você consegue fazer mesmo? Consigo, fazer lindo. Então vai. Vai que isso pode ficar bom. Maionese, vamos. Ih, maionese. Tá, enquanto isso aqui eu vou fazendo aqui. Ai, eu não quero nem ver como que você vai fazer. Nossa senhora, Minguado, eu já vi teus pés aqui e eu já fiquei com medo. Tá, beleza. Minguado. Ah, arrumado. Você já foi assaltado, Minguado? Eu, infelizmente já. Já foi assaltado, o que que levaram o seu? Roubaram o meu celular, velho. Roubaram teu iPhone? Meu iPhone não, brabo. Roubaram. É sério? Roubaram teu iPhone? É sério? Que iPhone que era? Era aqueles iPhone... Que não era iPhone? iPhone? Era. Você tinha um iPhone? Aham. É sério? E esse negócio funciona? Funciona, se eu falo a verdade, funciona, hein? Mas não trava? Pra caramba! Ih, 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 ih! Ó, o meu ladrão tá ficando sensacional. Não quer nem falar não. Teu ladrão? Aham. Finge. Agora eu quero que você pegue raiva do ladrão que roubar o seu iPhone. Entendeu? Então você vai fazer esse ladrão como se ele tivesse sendo o ladrão que te roubou. Ah, então... Ah, então tá bom. Aí sim. Eu quero que você esmague praticamente esse ladrão. Você entendeu? Esse ladrão vai ser o ladrão mais safadinho, mais bonito do mundo. Ih, 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 ih. Porque querendo ou não, ele é safadinho. Ele roubou. Ele te roubou, né? Ih, 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 ih. Isso não se faz, gente. Com a pessoa. Isso não se faz. Não se faz? Não. Na verdade se faz, porque bastante gente faz isso, né? Então... Tá. Não tem problema não. Ó, já fiz aqui meu muro. Lindo de bonito, maravilhoso. Agora eu vou fazer os cômodos lá dentro, Minguado. E maionese pra você. Então calma. Tá ficando bonitão, né? Tá ficando bonitão. Pode falar. Tá ficando bonitão? Bom, se você tá falando, eu vou... Eu vou acompanhar. Só que eu... Aliás, eu não vou ver nada. E nem o pessoal. O pessoal vai ver junto comigo depois no final. Três minutos, Minguado. Pelo amor de Deus. Maionese. Maionese. Vai, estou fazendo aqui já a minha entradinha. Como que eu posso fazer a minha entradinha? Ai. Já tenho uma noção. Já tenho uma noção. Minha entrada... Ela vai ter... Já sei, já sei, já sei. Calma. Vou colocar isso aqui. Vou colocar um pouco de bone meal. O segredo é colocar árvore bone meal, Minguado. Hum, aí sim. Aí vai ficar bonitinho. Tá. Agora eu vou e coloco aqui. Vou e coloco aqui. Vou e coloco aqui. Ah! Por quê? Porque eu vou decorar isso aqui, Minguado. E o desenho vai ficar bonitinho por causa da decoração. Não vai ficar bonito por causa da nossa prisão e do nosso ladrão. Vai ficar da nossa decoração. Você vai ver. Ouça. Agora sim eu estou confiando, hein? Você tá confiando? Eu não tô confiando. Agora sim. Nossa, tá ficando bonitinho. Eu dei uma espiada só. Deu espiadinha. Ah, não. Não pode. Deu uma espiadinha só. Espiar é que nem Big Brother. Não dá nada. Calma. Vou colocar aqui. Então, aqui, aqui. Opa. Acho que dá pra fazer uma cerquinha também. Por quê? Eu vou fazer uma cerquinha por cima. Nossa, precisava de... Como é que eu posso falar? Precisa de mais tempo, Minguado. Eu tenho umas ideias meio cambaleantes. Meio de doidão. Só que eu preciso de tempo pra fazer isso. E tempo agora não dá. Nossa, que bonito. Que bonita essa árvore. Gostei. Vinha. Minguado, como é que tá ficando o nosso ladrão, Minguado? Ficando uma merdinha. Vai ficando uma merdinha? Minguado, não é assim. É assim. Ai! O quê? Não é assim, não. Minguado. Claro que é. Eu tô tentando fazer a touca dele aqui, mas acho que eu não vou conseguir fazer. A touca? É. Como que você fala a touca de um ladrão? Ah, sei! É tipo aquele desenho antigo, sabe? Sei. Tô tentando fazer. Então. Saquei, 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 saquei. Calma, calma. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer muito bem, não. Vai sim. Pode parar. Um minuto, Minguado. Maionese pra você. Vamos lá. Esse ladrão tá muito bonitinho. Tá bonitinho mesmo? Tá bonitinho. Tá, tô fazendo aqui. Vai! Esses bone meals aqui não vão, Minguado. Calma, calma, calma. Tá dando um minuto, você sabe. Quando dá um minuto, eu já fico meio apreensivo. Então, pera. É pra fechar aqui, é pra fechar aqui. Tá pra aqui, ó. É isso, é pra fechar. Só que eu vou fechar com escada. Escada. Cadê a escada? Escada. Boa. Essa escada aqui. Agora o que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? Vou fazer aqui. Não, Teta, pode fechar aqui? Pode fechar? Fecha, 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 fecha rápido. Meu Deus do céu. Tá bom. Não tá dando certo. Boa. Sensacional. Vai ficar sensacional, hein. Se você tá falando, então eu vou acreditar. Calma. Ai, caramba. 18 segundos, Aruna. 18 segundos. Fecha, fecha, Minguado. Fecha. Que agora eu vou botar aqui. Ai, Aruna. Me ajuda. Não vai dar. Não vai dar. De novo, a gente vai perder porque não vai dar certo. Calma, calma. Ah, não. O pessoal vai gostar do meu. Eu espero que eles gostem. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou dar um ok porque pelo menos ele tentou, né? Ele tentou, mas eu não entendi o que ele tá roubando. Ah, o que tem aqui dentro? Ó, ó o nosso. Ó o nosso. Nossa, ficou lindo. Ficou lindo esse ladrão. Ficou lindo. Ficou muito bonitinho. Ficou bonitinho, acho que dá pra ganhar. Eu acho que dá pra... O que é isso? Ih, caramba. Eu não entendi. É uma pixel art? Tem aqui dentro alguma coisa? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Também não tô entendendo isso aqui não, hein? O que é isso? Ele tentou fazer um assalto a... Sei lá o que ele tentou fazer. Esse aqui fez uma loja de doce. Nada a ver com... Nossa, bem que tem uns docinhos bonitinhos. Mas nada a ver com o que o negócio tava pedindo. Então eu ainda acho que... Ele poderia ter feito uma loja de doce, mas com um assaltante, né? Aí, ó. Esse aqui tentou imitar a gente. Só que eu acho que o nosso foi melhor, hein? É. Eu acho que o nosso foi melhor. Por isso que eu vou dar super puro. Deixa eu ver esse aqui. Eita! Esse aqui fez aqui o pote de ouro. Esse aqui... Esse aqui merece um... Ele tá pedindo botar Legendary aqui com esse bloco. Esse aqui... Por quê? Não entendi. Porque ele tá com um bloco de Legendary na mão. Ai, minguado! O meu mouse parou! Sério? Voltou! Tá. Beleza, deixa eu ver esse aqui. Ah, eu vou dar good. Não, nem sei o que que eu dei. Ah, deixa eu ver esse aqui. Eu acho que todo mundo fez os ladrãozinhos, hein? Ai, poderia ter feito essa máscara aqui, ele usa, né? Ah, é verdade. Eu vou dar ok esse aqui. Esse aqui foi esperto. Esse aqui foi espertinho. Esse aqui. Gente, o que que é isso aqui? Ah, esse aqui ele fez a mala nas costas. Gostei. Esse aqui é um monstro, ok? É um monstro que tem dente aqui, ó, também. Ah, ele botou ouro aqui embaixo. Eu vou dar um ok. Vou dar um ok pra não perder a amizade. Nossa, isso aqui não é um ladrão. É um ladrão? Mas é aqueles ladrões com máscara, sabe? De filme. Que ninguém mais usa. Pior que é. E eu não gostei, não gostei. Vou dar um pup pra ele. Também. Dei pupizão. Que bonito. A cabeça dele é maior que o braço. É, mas a minha cabeça também aqui, ó. Você tá vendo? Deixa eu ver. A minha aqui, ó. Eu tenho uma cabeção aqui, ó. Não, mas o teu braço é maior. Deixa eu ver. Olha, esse aqui ficou bonitinho. O que que ele tentou fazer? Vamos ver o que que tem aqui dentro. Deixa eu ver a plaquinha primeiro. A plaquinha não tem nada. Meu amor. Eita, o Robertinho. Eita, aqui. Não acredito. A gente não ganhou. Mas ficamos em terceiro. Vou chorar. E agora, Minguado? E agora, Minguado? Minguado? Você está ferrado, Minguado. Você está ferrado. Porque o combinado era a gente ganhar. Agora, galera, todo mundo vai falar aqui nos comentários um desafio bem safadinho, bem bonitinho pro Minguado fazer. E sem choro, Minguado. Você vai ter que fazer o desafio e a gente depois vai estipular uma data até quando você pode fazer. Tá bom. Tá bom? Eu vou ser seu amiguinho agora, tá? Ah. Vou ser seu amiguinho. O pessoal vai comentar. Vai deixar o comentário bonito. E eu vou fazer esse desafio, tá? Pessoal, comenta aí, pessoal. Então, um desafio safadinho pra me fazer. Safadinho. Então, beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o seu like. Lembrando que hoje também vai ter um vídeo também de escadona. Não! A escadona não morreu. É porque simplesmente o Edu está malzinho, o Maicon está malzinho e o Afren está malzinho. Por sorte, ó, eu ainda não tô mal. Mas depois que a gente voltou da viagem, os três misteriosamente ficaram muito, muito maus. Então, eles estão um pouquinho doentes. E aí, eu não podia fazer escadona sozinho. Nem o minguado, né? Nem eu, nem o minguado, podia fazer escadona sozinho. Então, hoje, tem escadona. Se não tiver escadona, aí eu também faço um desafio. Mas eu tenho certeza que vai ter. Mas quem vai fazer o desafio aqui é o minguado. Então, comentem aqui embaixo qualquer tipo de desafio. Peguem leve, hein? Peguem leve. É, por favor, pessoal. Mas comentem aqui um desafio muito, muito bacana que o minguado pode fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui. O canal de minguado está na descrição. Ou então, você vai lá no YouTube e procura minguado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!